Em 96 ele foi magnífico, em 97 expressões nacionais, em 98 diploma de personalidade do ano, o doutor Márcio Hockman. Sabe de quem eu tô falando? De um dentista careca, louco, que tem muita seriedade, é só por isso que ganha tantos troféu. E com certeza, em parceria com outra seriedade, é parceria com o Gradiente, que tem produtos de alta tecnologia de primeiro mundo, montados pela NGI, Noki Gradiente Industrial. Pra você ter uma ideia, Gradiente Skyway digital pra tua carta da banda B, nesta semana eu vou te fazer três parcelas de R$196,33 sem juros nenhum, levando dois anos de garantia, um a mais, um a mais que o normal, e um plug Viva Voz de presente com gravador de mensagem de 20 segundos. Agora, você quer o menor aparelho do mercado, com bateria vibratória, com oito dias de stand-by na bateria e carregador WeVolt? É o concepto da Gradiente, que nesta semana eu vou te fazer em três vezes sem juros, não vou falar o preço não, vai vir conferir aqui na Doutor Brasil, na rua Oscar Freire, 1563, 853-9800, o telefone, Pacaembu, 1284-3662-0102, Serra de Bragança, 428, Tatuapé, 69410200, Moema, Itaim, Bibi e Lapa, seis endereços de seriedade pra você vir aqui na Doutor Brasil. Vem!